Fala, beleza? Mais um tutorial de GTA, não por GTA, mas um programa de Zmodeler, como mostra algumas ferramentas, como usar elas para que servem. Eu cheguei a fazer um vídeo usando algumas ferramentas, que vai ser uma versão 2, e falando de outras ferramentas, não vou mostrar tudo, porque até então nunca precisei de todas as ferramentas desse programa. Bom, primeiro vamos em Display. No Display, você usa, eu cheguei a mostrar um vídeo que você usa para poder editar a posição no local. Em casos de você usar para ajustar, alinhar uma peça ou um objeto, por exemplo, um carro, ajustar uma roda ou alguma peça a selecionar, para não ficar bugado, Você vai colocar a roda lá, a posição certinha, ajustou direitinho, perfeito. Aí você vem aqui em Local, Center Objeto, verifique se está aqui, e clique em cima do objeto, que ele vai ajustar o objeto, ele vai alinhar o objeto naquela posição. O eixo dele vai ser ali. Então, para carro seria isso. No caso de você usar uma roda, então muitos tiveram, hoje eu tive esse problema da roda, sem você colocar a roda, ela ficar toda bugada, ela não ficar com o seu eixo. Então isso resolve o problema. As outras, geralmente, eu não cheguei a usar, então eu não vou explicar. Polígono, aqui, é uma coisinha interessante, isso aqui você pode usar. Só que eu não vou explicar agora. Eu vou explicar a partir do que vem agora, é isso aqui. Essas duas eu não vou explicar porque eu não cheguei a usar ainda. Essa aqui, caso você já passou uma situação que você queira e queria criar alguma coisa, isso aqui pode ajudar. Você vem em Surface, Grid, você quer criar um quadrado, quer criar um fundo, não sei, qualquer coisa. Você segura e arrasta, não sei o que você quer, aqui está no back, então espera aí que eu vou deixar no topo. Lembrando que isso aqui é a direção, eu vou deixar deitado, então você pode. Eu vou criar um fundo, eu quero colocar um fundo no carro, por exemplo. Então, eu criei um fundo, como vocês podem ver aqui, certo? E eu quero agora, a partir desse fundo, ajustar nas outras posições, aí entra esse amiguinho aqui. Vocês vão vir em Poli, Simple, as outras eu não cheguei a usar, não vou explicar o que eu não usei. Daí vocês vão clicar aqui, em Vértice, e vão clicar no objeto. Daí, em cima da pontinha, vocês vão alinhando conforme vocês queiram. Daí vocês vão alinhando, direitinho, aqui eu estou fazendo de qualquer jeito. Mas é lógico que eu recomendo vocês fazerem de uma forma que não fique criando tantos polígios, ok? Então, preste atenção nisso aí. Isso aqui eu só fiz de qualquer jeito, só que vocês verem me pressionando. Você também pode estar criando outras formas. Você clicando aqui, vou criar uma caixa. Beleza? Então, você cria a caixa, clicando aqui, você consegue criar a caixa. Então, vamos selecionar, sólida, e aí. Lembrando que isso aqui é a subida, a altura da caixa. Eu vou me cria aqui, tá vendo? Olha, vou pegar a outra. O Face também pode estar criando também cone, círculo, da mesma forma. Você clica, selecionei o tamanho, estrutura, feito, tá aí. Vou clicar aqui. Vou fazer de qualquer jeito, tá? Só que vocês verem me. Então, você pode ver que eu selecionei primeiro o tamanho, depois a espessura do meio, e depois o tamanho da crinx. Então, vamos fazer de qualquer jeito. E basicamente é isso aí mesmo. Aqui cria danos, caso você converter, você clica aqui. você vai criar um objeto, um ponto, alguma coisa, que é BF, alguma coisa não, BF, e já precisa ver o arquivo, o arquivo, o arquivo e tal, e fazer até a progressão da conversão. Beleza? Eu basicamente vou falar só essas ferramentas por hora, pode estar ajudando alguém ali. E caso vocês queiram evitar a colisão do carro, vocês verem que está apurado, vocês vão abrir um carro, vou abrir o que eu vou abrir, só para terminar o vídeo. Recomendo vocês pegarem o couro do jogo. Eu só iria o que? Pegar os alternantes, selecionar e mover o couro do tamanho certo do carro. Música Música